Um suspeito de assalto foi morto a tiros ao entrar em confronto com policiais militares na zona rural de Picos Comparça dele foi preso horas antes Ao vivo, vamos falar com o repórter Danilo Eliezer Que tem mais informações de Picos, região, tudo, tudo, tudo Boa tarde Danilo, tá com você Oi Beto, boa tarde A gente começou a noticiar esse caso ontem, a gente entrou ao vivo Para falar um pouquinho sobre essa ação que estava acontecendo aqui no município de Picos Mais precisamente na zona rural, no povoado futuro Uma dupla estava foragida da polícia Porque eles teriam sido suspeitos de cometer vários arrastões aqui na cidade Aí a polícia começou a monitorar essa dupla de assaltantes Eles então foram até um supermercado local Furtaram duas motocicletas Pouco depois eles acabaram abandonando essas motocicletas Furtaram um carro Mas na frente, quando chegou na zona rural do município Eles então acabaram tombando esse carro Sofreram um acidente Um deles foi preso ainda no local após o acidente E o outro ficou foragido Esse que ficou foragido, Beto, só veio ser encontrado 24 horas depois Ou seja, na manhã de hoje Lá no povoado mesmo, onde ele tinha sofrido esse acidente No povoado futuro Ele foi localizado com a ajuda de um drone Que estava sendo utilizado pela polícia E acabou localizando ele em uma residência Ali dentro do povoado A polícia então cercou essa residência Resolveu então ir atrás desse suspeito Mas o homem acabou resistindo à prisão E resolveu mais uma vez trocar tiros com a polícia Ontem ele já tinha trocado tiros com a polícia Ele acabou sendo machucado ontem Com um tiro na perna E aí hoje ele veio novamente a entrar em um novo confronto com a polícia Então a polícia acabou acertando dois tiros nesse homem Um pegou no pescoço E o outro acabou atingindo ali a região entre o abdômen e o tórax O homem ainda foi socorrido Foi trazido aqui para o hospital regional do município de Picos O hospital regional Justino Luz Mas ele não resistiu E veio a óbito na manhã de hoje Segundo informações que foram divulgadas pelo quarto BPM aqui do município Esse homem já tem inúmeras passagens pela polícia E já chegou a cumprir 10 anos de prisão na penitenciária regional Ele também é suspeito de participar de um crime que teve no final de semana Aqui no município de Picos Onde um filho de um ex-vereador foi assassinado a tiros Enquanto cortava cabelos em uma barbearia aqui no município A polícia ainda segue investigando esse caso Vai obter aí mais informações nas próximas horas E qualquer novidade, Beto, eu trago aqui para você Mas agora eu volto com você aí no estúdio, Beto Tá, beleza Então nós noticiamos isso ontem, né? Desse rapaz aí Muito obrigado pela sua participação Estamos aguardando você Pode retornar Na hora que você estiver no ponto com a informação Retorna aqui para a gente, por favor Tchau